Por uma quadrilha de assaltantes de bancos, uma coisa assim inimaginável até algum tempo atrás, com moradores sendo feitos de reféns, impedindo as viaturas da polícia militar de sair do quartel, como tinha acontecido na segunda-feira em Criciúma, como tinha acontecido na semana passada no interior de São Paulo. E em Itanhaém, um diretor da empresa de prestação de serviço público de transporte coletivo foi preso com evidências de ligação com uma facção do crime organizado. Mas todo mundo, a gente tem indícios disso, mas agora em Itanhaém é concreta a coisa, Ronaldo. Bom, Paulo, primeiro essa ação organizada. Nós tivemos em Santos aqui também, há uns anos atrás, uma situação parecida. Foi um assalto a uma empresa de transporte de valores, armamento pesado de uso militar, eu não me recordo o nome, acho que era .40 o armamento que eles utilizaram, que fura blindagem e consegue perfurar o aço. Então é uma coisa organizada, preparada, com recursos, muito bem planejada. E essa, então, agora foi cinematográfica, como havia acontecido também no aeroporto de Cumbica o ano passado. São operações muito elaboradas, grandiosas. Com certeza, é uma organização para fazer isso. Você tem que ter uma empresa do crime para construir todo um empreendimento desse tipo. Então eu acho que a solução realmente para esse caso aí, primeiro, é o controle desse tipo de armamento. O controle de armamento de uso exclusivo das Forças Armadas é fundamental, porque senão você não dá nem chance para a polícia conseguir enfrentar uma quadrilha desse tipo. 30 pessoas, 30 bandidos com armamento militar é um mini-exército mercenário, difícil da polícia, com seus poucos recursos, enfrentar esse tipo de combate. E segundo, talvez mais importante, é você trabalhar com a inteligência, porque essa não foi uma operação que eles acordaram ontem e decidiram fazer o assalto ao Banco do Brasil. Isso foi planejado durante muito tempo. Teve, provavelmente, uma parte de investigação, saber como é que era a estrutura. Você vê que eles puseram um veículo na porta do batalhão para impedir que a polícia saísse. Ou seja, teve todo um planejamento. Então há necessidade, sim, de um trabalho de inteligência, que foi o que aconteceu em Itanhaém, Paulo. Em Itanhaém, a gente tem que dar os parabéns para a Dizy de Itanhaém, da Polícia Civil, que estava fazendo uma investigação a respeito desse empresário que estaria colaborando com uma foragida da Justiça, que precisou utilizar um hospital lá da região. E, através desta investigação, conseguiram chegar aí a todos os braços da organização criminosa em Itanhaém e toda a região. O que mais me impressionou nesse episódio, Paulo, é a rede de empresas que o crime organizado tem lá na região. Eles não têm só os bandidos lá atuando, não é mais só tráfico de drogas. Hoje eles têm empresas que, teoricamente, têm uma fachada legal, provavelmente para esquentar dinheiro. Então eles estão na área de diversão, eles estão na área do comércio. E agora, provavelmente, entrando na área do transporte público, porque tem uma ligação muito forte com o poder público, com os eleitos. E a gente já viu nas últimas eleições como o crime organizado participou ativamente, impedindo que os candidatos que não interessam entrassem nas comunidades e, talvez, provavelmente, apoiando com recursos e com votos aqueles que interessavam. Então é uma ligação muito perigosa do poder público com o crime organizado. Tem que ser melhor investigado para a gente saber realmente se esse empresário preso teria o controle sobre a empresa de transporte e teria alguma finalidade de desvio público, se o governo municipal participaria disso. Mas eu acho que já foi um grande avanço. É aquilo que você falou, o crime avança. Se o Estado não se modernizar com inteligência e armamento melhor e evitar que o armamento melhor chegue na mão do bandido, é uma guerra que a gente não vai ganhar de jeito nenhum. O que o Ronaldo falou, eu acresço a seguinte situação. Legislação penal completamente defasada. Nosso código penal tem nada mais, nada menos do que 80 anos. A fotografia que o código penal tira do Brasil é um Brasil que não existe mais. Então precisa ser atualizado. O crime não pode continuar valendo a pena. Infelizmente, é o que o Ronaldo falou, gasta-se muito pouco com inteligência. No governo do Rio de Janeiro, a questão de um ano, um ano e pouco, era zero investimento em inteligência. Os policiais hoje, a sensação é só falar com qualquer delegado, qualquer investigador, Paulo, que a sensação de todos é enxugar gelo. Porque eles prendem o bandido e o bandido sai da cadeia antes deles fazerem o relatório. E a gente tem o emblemático, o vice-presidente do PCC, que saiu pela porta da frente com o aval de ministro do STF. Então, assim, isso desmoraliza a polícia, isso desmoraliza o trabalho. Precisamos atualizar a legislação penal e, principalmente, fechar o cerco com relação ao bolso. É isso que o Ronaldo falou. Existem várias empresas, essas empresas precisam ser fechadas, lacradas, assumidas, tirar o dinheiro deles. No momento que a gente tira o dinheiro do bandido, ele começa a se mexer, é feito uma barata. Agora, o que a gente não pode é permitir que o bandido continue se organizando, porque isso tudo é uma organização muito eficiente. E só para falar, hoje em Itanhaém a população está sem ônibus, porque não tem gasolina para os ônibus. Quer dizer, é um caos que a gente vive e só o bandido está saindo bem. E você estava falando do Pará, as pessoas estão chamando de novo cangaço essa quadrilha. Não podemos romantizar a bandidagem. O Lampião era um terrorista assassino. E todo mundo passa hoje e fala assim, olha como era lindo o cangaço. Olha como era bonito, Maria Bonita e Lampião. Não, são bandidos. Não é para romantizar bandido. Eles têm que ser presos e ficar amargando prisão. E eu sou favorável, prisão perpétua. Porque não podemos mais ter essa situação. Quer dizer, o bandido tem privilégios e a população que cumpre com suas obrigações fica trancada em casa. Então, legislação eficiente e condições para a polícia agir urgentemente. A operação da polícia civil em Itaém chama Operação Laura. E o nome desse leque de empresas que o crime organizado tem no litoral sul para lavar dinheiro e tal, é Arco-Íris o nome desse leque de empresas. O que é a polícia civil? O que é a polícia civil?